Tudo que a gente termina começa Uma nova canção como essa falta opção Esqueça, vou seguindo em letras sem pressa Numa rima de esfera, obedeça É só você mais dois, é só você mais três Com mais um cinco ficam faltam seis Tudo que a gente termina começa Uma nova canção como essa falta opção Esqueça, vou seguindo em letras sem pressa Numa rima de esfera, falta a medida Não nessa, obedeça É só você mais dois, é só você mais três Com mais um cinco ficam faltam seis Falta a medida não nessa, obedeça É só você mais dois, é só você mais três